Música Fala aí galera, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight É aqui no canal pra gente fazer mais uma gameplayzinha de killer E dessa vez o killer da vez vai ser a Reg O killer que me carregou a primeira vez quando eu comecei a jogar de killer O killer que me carregou até o ranking 3 Basicamente foi o ranking mais baixo que eu cheguei de killer aí Nunca fui ranking 1, não almejo ser também Acho que, sei lá, não tem um grande propósito a se chegar no ranking 1 A não ser ganhar o adepte de ranking 1, né? Ganhar a conquista que eu ainda quero ter com certeza Mas no momento eu acho que não vejo, não tenho muita vontade de chegar lá no ranking 1 Pra errar e pegar um killer ali, só rio, 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 até pegar ranking 1 e tal Então eu acho que eu prefiro ficar aqui no ranking que eu fico No ranking 7, no ranking 8, no ranking 9, no ranking 6 Que eu já pego uma galerinha ali bacaninha e tal Então dá pra gravar uns videozinhos e entreta o pessoal Bom, sem mais enrolação O killer da vez é a Reg Eu tenho ela no nível 44 E a seguinte build mais interessante que eu botei nela aqui Foi a seguinte Feitiço arruinar, basicamente, né? Evitar aquele game rush de primeira Todos os sobreviventes são afetados pelo arruinar Que causa o seguinte Bom, seus testes de perícia resultam em 5% de regresso no gerador Ou seja, se eles não acertarem grade e skill check O gerador regride em 5% Até que o totem seja destruído Sussurros Pra mim saber se tem alguém próximo, né? Um perk que eu ainda tô aprendendo a usar Não costumo usar muito ele Raramente eu uso, tô tentando ainda, saca? Me acostumar com sussurros e tal Muita gente usa Resistência Você é resistente a dor Você reduz a atorduação por paletada e tal em 45% E o Sloth Butcher aqui Pra gente dar aquele slow the game down Na cura dos sobreviventes Bom, eu teria o Noedão também pra colocar Eu teria... No lugar do barbecue eu poderia botar algum Murio Eu teria o Feitiço Devorar a Esperança Porém, Devor Hope Dificilmente você consegue segurar até 5 stacks, né? Mal o Mal consegue segurar até 3, velho Logo ele cai Ou se ele não cair muito antes De resto eu não tenho umas buildzinhas muito boas pra botar pra ela Então creio que essa daqui seja uma mais interessantezinha no momento Bom, de Erons eu tô levando aqui o Calar do Orquídeas do Pântano Meu Deus do céu Diminui consideravelmente o tempo para colocar as armadilhas em Fantasma Então coloca a armadilha ali, pau, 2 segundos Aumenta consideravelmente a distância para teleportar entre armadilhas Também outro addon bacaninha E na oferenda eu botei um pudimzinho ali Só pra ganhar um blood plantzinho a mais Então é isso Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like se possível e comentário Se você não é inscrito, se inscreve no canal O valor foi eu Fui, tamo junto Regzinha, finalmente Bom, são dois duos Esses caras Eu vou botar uma aqui Vou botar outra aqui Meu totem tá lá Eles devem tá ou nascido ali ou nascido na check Vou botar uma aqui É A Jeanne já deu de cara comigo Isso parece sinceramente que o meu totem dure pelo menos um pouco Nossa, ela já dropou, é sério Bom Ih, não tem janela aqui Ainda bem que eu botei essa trap, cara Ainda bem Ajudou bastante Vou botar ela desse lado aqui Agora O que a gente faz? A gente mina, né Show Vamo lá Terminaram o gerador de lá Olha se eu pego alguém Nia, você Nia e sua caixinha Ela caiu? Ela caiu Ela caiu Ela caiu O que é isso? Essa Jane ainda tá aqui, cara. Não faz sentido. Apareceu uma Nia ali. Peraí. Ó. Eu sei que ela tá aqui, velho. Oi. Zack, Ryder, vem cá. O outro se curou. Hum, ele não vai ativar minha trap. Tá correndo pra outro loop. Deixa eles lá, vai. Vou pegar esse cara aqui. Caramba, Reg. Uh, não tem a Palette God daqui, hein. What? Achei que ela já tinha passado por mim. Dead Hard. Tá bom. Meu basement tá aqui, por favor. Me diz que meu basement tá aqui. Não, tá. Filha da mãe. Cara, Reg botou no basement, eu abraço, tá? Show. Vou minar aqui também. Pontos estratégicos, né? Vou lá naquele gen que eu... Quase certo que eles estão lá. Não, eles estão lá no outro. Caraca. A... Uh. A Reg fica fazendo um som estranho, velho. Aí, deu ruim, hein. Aí, deu ruim. Vamos lá. O cara vai entrar no struggle. Cara, vocês são dois duo, velho. Como é que vocês estão tão desorganizados assim? Nice. O cara já se matou. Esse aqui também vai com a vala. Ah, não. Segunda dele ainda. O outro cara não quis nem deixar a mão, velho. Se correr pra dentro da escola, tem trap, hein. Vai vir aqui. Dead Hard. A... Ah, ela pulou. Nossa. Aí, aí, jogou que sabe, né? Aí, jogou que sabe. Primeiro é do chá, Fender. Não, não, não se mata não Não se mata não Fica aí Não se mata não Explodiram aqui Bater nesse Gen-gen, salvar o cara Vão ter que correr e ativar minha trap Porque senão tá o fodido Olha, não ativaram Acho que ela não sabe Que tem uma trap minha aqui ainda Ah A minha trap tava do outro lado, cara Dead hard É nóis Cara, a reg é bem fortinha, cara É um killer chato de se enfrentar Ele não chega a ser um killer OP Alguém passou por aqui Alguém passou muito por aqui Tem no armário Não Bom, vou deixar salvar Deixa salvar Porque a partida não tá tão difícil assim Pra mim ter que ficar segurando o cara Ok Se der o teleporte lá Beleza Se curar embaixo do gancho É triste, né Sabendo que eu tô próximo Caraca, que bugue Ah Ela vai vir Toma Ai 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 Cala aí o chato Reg é chata pra caralho, mano Pelo amor de Deus Ô charzinho chato Cara, agora tu vai pro basement Não tem Não tem gente que te tire daqui, velho Sem BT não tira Ah, tu já morreu Cara tá lá, mas a minha Opa Ô, e aí Tinha uma pallet aqui, hein Será que vai spawnar? Dead hard E agora, Jane? Ai, não deu, hein Jane Será que tá no meio da rua? Tá aqui, ó Vai lá, Extreme Ainda consegui mais um hit Tá bom Tá bom, tá bom Zack ficou putaço, mano Uma vez eu fiquei muito puto, cara Com o Doctor Pô, a gente Eu, meu amigo E um outro cara Que tava solo Eu acho Cara, a gente A gente jogou, saca A gente jogou Pra fazer gerador Lupar o cara Normal Mano, teve uma Meg Que não fez nada A partida toda, cara Nada, nada Eu fiquei, tipo Sei lá, uma cara Com o Doctor atrás de mim Fugindo dele Quando eu caí A Meg tava simplesmente Sem fazer nada Atrás de uma parede Aí ele matou Os outros três E no final Deixou ela fugir Cara, eu fiquei Muito puto, cara Eu fiquei Muito pistola Tu não tem noção Muito pistola Muito, muito pistola Velho Eu fiquei muito, muito pistola Ahn Bom, então é isso Espero que vocês tenham curtido A gameplay de reggae Tô tentando gravar Vários killers aqui pro canal Alguns vai repetir Outros não E tal Então é isso Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se possível comentário Um grande abraço A todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou E eu fui Tamo junto Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço